Para você que sempre quis trabalhar viajando e viajar trabalhando, eu estou aqui no Japão gravando uma série com cinco vídeos, os profissionais nômades, cinco premissas para vocês que querem entender como optimizar seu tempo numa viagem, como trabalhar melhor, como ser mais eficiente e para você que simplesmente tem curiosidade, que sonha em um dia ter uma profissão que lhe permita viajar o mundo inteiro. Eu peguei 14 voos nas últimas três semanas, fui para vários países no mundo, várias cidades no mundo, a trabalho, de férias e eu vou contar para vocês como eu gerencio o meu tempo e como você pode entrar nesse universo. E se você quiser embarcar comigo nesta viagem, faça check-in clicando no link aqui abaixo e cadastre o seu melhor e-mail. Eu vejo você no próximo vídeo. Sayonara!